E se a gente não desvendar, ele vai ficar aparecendo todo dia aqui e quem sabe puxar até o nosso pé Então, vamos fazer esse negócio logo Antes de começar o vídeo, eu tenho um recadinho muito importante pra vocês Acredito que muitos de vocês já saibam, mas sim, eu virei um brinquedo Tem aqui ó, o boneco do Heraldinho galera, sim, o meu boneco Tem também o boneco do Zap, quem é fã da série do Zap tem o boneco do Monstro Eu tô muito feliz que eu de fato virei o brinquedo E tô mais feliz ainda galera, de ver como é que os meus brinquedos ficaram legais Como é que eles ficaram bonitos, como é que eles ficaram muito top Esses brinquedos já estão chegando em todas as grandes lojas de brinquedos em todo o país Só passei aqui pra essa notícia pra vocês e agora fica com o vídeo que tá muito top Fala galera, beleza? Aqui é o Heraldinho No vídeo de hoje, eu queria mostrar uma coisa pra vocês Nessa altura do campeonato, com certeza você que tá vendo esse vídeo já ouviu falar no boneco Ugi Ugi Se você não ouviu falar no boneco, você com certeza já viu alguém jogando ou fazendo alguma gameplay do jogo Pop Playtime Este aqui é o Ugi Ugi Essa criatura fofinha que parece um ursinho de pelúcia azul Não se enganem pela aparência, não é tão fofinha quanto parece Uma coisa desse brinquedo que me deixa um pouco bugado e gerando um monte de coisas loucas na minha cabeça É que o nome dele é assim ó Hugi Ugi Hugi é abraço no mês Já que esse bichinho aqui tem braços longos E também uns slogans assim ó O boneco que te abraça de volta Isso fica criando algumas perguntas e questionamentos na minha cabeça De toda forma, a gente só sabe de uma coisa O Ugi Ugi era um brinquedo fabricado pela fábrica abandonada que nós entramos no jogo O Ugi Ugi teoricamente era pra ser ofensivo É um brinquedo, né, que era um bichinho de pelúcia como qualquer outro Porém, alguma coisa aconteceu pra ele se tornar um brinquedo amaldiçoado O que será que aconteceu com o Ugi Ugi Pra ele de fato se tornar essa criatura amedrontadora que vem assustando todo mundo? O que é, ou quem é, de verdade, o verdadeiro Ugi Ugi? Seria o Ugi Ugi uma criança? Ou seria um funcionário da fábrica? Ou talvez além, poderia ser o dono da fábrica talvez? Muita gente também acha que o Ugi Ugi poderia ser um robô Ou até mesmo um experimento A verdade é que ninguém sabe ao certo o que é o Ugi Ugi Como eu sou uma pessoa muito curiosa Eu decidi ir a fundo e pesquisar na internet Pra ver se eu descobria alguma informação a mais do Ugi Ugi E ao longo dessas pesquisas Eu acabei encontrando várias teorias de jogadores E teorias de pessoas que relataram já ter visto o Ugi Ugi na vida real Uma das teorias mais fortes era que o Ugi Ugi de fato era um robô Pra quem já jogou o jogo sabe que o Ugi Ugi só se movimenta Quando você reestabelece a energia da fábrica Essa teoria de que o Ugi Ugi pode de fato ser um robô Fica ainda mais forte porque em uma das VHS que a gente encontra no jogo O dono da fábrica fala claramente que não se responsabiliza por ninguém Que entra na fábrica de noite Porque a fábrica tem um sistema de segurança E ele não se responsabiliza por nada que aconteça com a pessoa Seria, por exemplo, o Ugi Ugi um robô que é um sistema de segurança? Mas ao mesmo tempo eu fico pensando Quando o Ugi Ugi te pega no jogo Você consegue ver nitidamente os dentes Com uma certa saliva na boca do Ugi Ugi Se fosse um robô, o robô não teria saliva Então teria que ser uma tecnologia muito, 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 muito avançada Pra ser um robô que tem um dente que sai saliva, né? Que tem baba Então depois que eu vi essa teoria eu comecei a me questionar Se ela de fato era real Outra teoria da origem do Ugi Ugi é o experimento de Ugi 6 É um easter egg que você consegue encontrar no jogo Eu nas gameplays que eu fiz aqui no canal Eu não consegui encontrar Fui descobrir dele bem depois que eu joguei o jogo Inclusive você que tava vendo esse vídeo Se você já jogou o jogo Você encontrou esse easter egg? Deixa aqui nos comentários Esse easter egg basicamente Pra quem não achou É um documento que você encontra no jogo Que fala algumas coisas que podem dar a entender Que de fato tem a ver com Ugi Ugi Fazendo eu entender que Ugi Ugi pode de fato ser um experimento Quando você acha o easter egg Ele fala exatamente isso aqui, ó Experimento 1006 O protótipo Parece ser útil como o principal exemplo do tipo de recipiente que estamos tentando criar Apesar do seu aparelho digestivo ser conectado corretamente O protótipo não tem necessidade de sustento Diferente dos outros Todos os outros experimentos podem sobreviver apenas se alimentando de porções muito maiores Tirem as minhas próprias conclusões desse experimento 1006 Nesse documento que a gente encontrou Pelo que eu entendi o pessoal da fábrica que tava fazendo algum experimento Pra tentar criar um ser que não precisaria de sustento Ou seja, não precisaria de se alimentar pra sobreviver Seria o Ugi Ugi esse experimento 1006? Uma criatura que não precisa se alimentar? Bom, pode ser Mas ao mesmo tempo eu fico pensando O Ugi corre na nossa direção e ele parece que tenta comer a gente quando ele pega Será que ele não come a gente quando ele captura a gente no jogo? Mas de toda forma, galera, isso não passa de teorias na internet E a minha maneira de tentar descobrir mais a fundo um pouco mais do Ugi Ugi Foi comprando isto aqui, meus amigos Dentro dessa caixa, aparentemente, tem um boneco Ugi Ugi original Bom, amigos, vocês vão se surpreender com o que eu tô vendo Dentro dessa caixa, como já era de se esperar Um boneco do Ugi Ugi Analisando o boneco, como vocês podem ver Ele é bem medonho, tem os olhões esbugalhados E cara, eu acho que eu sou uma das primeiras pessoas no Brasil Que compra de fato o verdadeiro boneco do Ugi Ugi O verdadeiro brinquedo Ugi Ugi do jogo Isso por si só, galera, já merece o like de vocês, tá? Dá pra ver aqui, ó, made in China Ele é azulzinho E, mano, ele não parece ser de metal As articulações dele, como vocês podem ver, ó São de pano, não tem nenhum tipo de arame Não tem nenhum tipo de metal Esse Ugi Ugi que eu comprei, pelo menos, não é um robô E não tá aparecendo sem nenhuma experiência maligna, não Dá pra ver aqui, ó, que ele tem as costuras aqui A gente pode vir aqui, abrir bem nas costuras E ver o que que tem dentro desse boneco Vou então, rapaziada, deixar o nosso Ugi Ugi sentadinho aqui, bonitinho E, ah, para Tô achando simpático agora, achando bonitinho Ele vai ser uma decoraçãozinha bonita Eu vou pegar uma parada pra gente de fato descosturar E descobrir o que que tem dentro do Ugi Ugi Bom, rapaziada, vim aqui, ó E eu acho que se a gente pegar, por exemplo Aqui, ó Essa serrinha mesmo Essa serrinha de construção Eu acho que a gente consegue descosturar bem Uma tesoura eu acho que ia ser difícil Porque ele ia ter a parada pra serrar, de fato E conseguir abrir o boneco do jeito que a gente quer Se você também gosta do Ugi Ugi Se você também gosta desses vídeos É importante feedback, tá? Deixa eu... Ele tá daqui Vai, Lari É uma pegadinha comigo, isso? Eu não peguei Você viu que eu fiquei o tempo inteiro com você Eu tô realmente ficando incomodada Eu tô realmente ficando preocupada Eu quero logo resolver esse negócio De abrir o Ugi Ugi E provar a criação de um boneco de perusa Pra ficar fazendo graça comigo Reinaldo, eu tava com você Para O boneco ficou aqui Se alguém pegou ele Foi alguém que chegou agora Ou então ele saiu sozinho Ele criou perna e andou Ele tá aqui em algum lugar, rapaziada Sinceramente Sabendo dessas teorias do Ugi Eu tenho um pouco de medo Procurar Ele tá aqui em algum lugar Eu já olhei Ele não tá aqui Não, procurar direito Ele ia ter caído Beleza, beleza Tá onde? Vamos descer Vamos fazer o percurso que a gente fez Pra pegar a cerca Às vezes a gente contra ele Não faz outro sentido A gente deve fazer isso com ele Tá, vou lá Sei lá Às vezes a gente confundiu Desceu, a gente desceu com ele Confundiu Com certeza é isso A gente passou aqui pela saia Então vamos dar uma sondada aqui na sala Passando aqui, ó Ó Aqui pode ter alguma coisa Tem a bagunça de gravação Então facilmente o que pode estar aí no canto Mas na verdade a gente nem parou aqui, né? A gente foi direto pelo corredor Mas a gente esqueceu A gente parou e esqueceu A gente não me enra Tá, deixa eu dar uma olhada aqui Nada A gente literalmente fez esse percurso Saiu do estúdio Ó E o chão limpo Abre o armário Pra gente ver Pode ficar Mas aqui não caiu A gente pode ter trago pra cá E deixado O baixo dessa coberta É, tipo, sei lá, né? A gente tem que pensar na cabeça Tipo assim Não sei nada É um bichinho de pelúcia Um bichinho de pelúcia Você não ia sair à toa Não ia mesmo É por isso que eu tô achando muito estranho E aqui também tá A gente abriu Foi só aqui Será que esse bicho foi? Como que ele saiu de lá? É um brinquedo Ele não pode andar sozinho Eu sei que Cara, só um bobo de fato Acredita, acredita, acredita mesmo Que é uma magia de verdade Irnaldo Eu tô começando a ficar com um pouco de medo Eu também Está muito estranho Vamos beber uma água Vamos acalmar A gente tem que respirar A gente tem que ficar de boa Esse boneco tá aqui em casa Tá aqui em algum lugar A gente só precisa respirar Um copo de água E a gente vai voltar relaxado E a gente vai achar onde que ele tá Tá bom Eu acho que a gente precisa Só lembrar Onde que a gente deixou Pega uma água Pelo amor de Deus Ai, eu quero achar esse negócio Eu tenho medo de tomar essa água Vamos ver se você consegue lembrar Tô me esforçando Que isso, Irnaldo? Meu Deus Como que ele veio parar aqui? É o que eu falei mesmo Irnaldo Eu tô tremendo, velho Eu tô com medo de chegar Não, chega perto Isso é coisa sua, Larissa Isso é trollagem Só tem eu e você aqui Você tá fazendo gracinha Esse boneco me sai no estúdio Não vai aparecer aqui não Isso é pegadinha Como que eu fiz isso sozinha? Sem ninguém Pra que você tá gravando até agora? Você tá gravando isso Porque você tá fazendo trollagem Depois você vai falar É pegadinha Eu sei, eu te conheço Você quer que eu pare de gravar então? Além de não ter prova Do que tá acontecendo aqui A gente ainda perde o vídeo inteiro Meu Deus Eu tô tenso, Larissa Alguma coisa tá errada Como é que esse boneco Vai aparecer aqui? Irnaldo, ele tá olhando pra mim Esse olho dele é muito grande Tira ele daí Calma, Larissa, calma Irnaldo, não encosta Nesse trem Eu tô com medo Olha A gente precisa entender O que tá acontecendo Véi Eu acho melhor não Olha isso aqui Desvende o enigma E vamos ser amigos Pra sempre Meu Deus Eu não quero ser amiga dele Olha Tem aqui umas letrinhas É Ai meu Deus Que barulho foi esse Você escutou? Larissa Calma Tem umas letrinhas aqui E a gente tem que desvendar o enigma Bom Se bem que eu também não quero ser amigo desse bicho, né? Pra que a gente vai desvendar? Eu não quero ser amigo dele pra sempre Pra que desvendar? Ó, pensando por outro lado Talvez se a gente desvendar esse enigma Ele nunca mais faz isso E se a gente não desvendar Ele vai ficar aparecendo todo dia aqui E quem sabe puxar até o nosso pé Então Para de tomar isso Para Vamos entender esse negócio logo Pra ele deixar a gente em paz Eu não quero ser sua amiga Eu só quero ser me deixando em paz Aqui tem ó 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 letras 8 letras O enigma com certeza tem a ver com essas letras Atrás delas É a mesma letra Só que minúsculo Só que minúsculo O enigma é com certeza Alguma charada Alguma anagrama com essas letras E a gente junta elas E forma uma palavra Esse é o enigma Não faz sentido Tem uma coisa que tem aqui Playtime Playtime É o nome do jogo Dá pra escrever Playtime não tem P Não, não tem P Ó É Vamos separar aqui as vogais Ó A E o E São dois A e dois E Rê K Não, sei lá Pode ser alguma coisa de recado Calma Calma E se a gente mudar E colocar assim Ó A O I É Não tem o I Pra fazer um amigo Exato Não é Larissa É na alta O UG UG não dá Não tem W Não tem H Boneco Não tem O Pra contar com B Brinquedo Não tem também É Você tinha falado mais cedo Aqui no vídeo UG UG O que que tem Qual que é a tradução de UG 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 Sei lá UG 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 Abraço UG é abraço A tradução Não, não deve ser isso não Olha Isso aqui ó Vamos ver ó A É Abra 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 Não tem Só se fosse abraço Não ia fazer sentido Abraço Assim Aí sobra ainda duas letras Aqui ainda Penalto Será que O boneco Tá pedindo Pra gente Abraçar ele Eu não tenho coragem Eu não tenho coragem Como que ele saiu de lá E veio parar aqui Esse boneco Ele anda Ele tem vida Como é que Ele tá pedindo Pra gente abraçar ele lá Olha aqui Naquela caixa Tá escrito Que ele gosta de dar Abraço Eu não duvido Que ele tá pedindo Pra abraçar ele Mas quem vai abraçar É você Foi você que comprou Ou você que trouxe ele pra cá Vê se alguma coisa acontecer Larissa Alguma coisa acontecer Eu tô com a câmera na mão Eu saio correndo E chamo alguém Você chama a polícia Tá Tá pedindo só um abraço Abraça vai Eu tô aqui Reinaldo Tá tudo bem? Foi o abraço mais gostoso Que eu já dei na minha vida Reinaldo Você tá bem? Mas agora já pode soltar ele Ali ó Pode colocar ele Não precisa abraçar ele de novo Nossa Larissa Põe que eu não abracei ele antes Que abraço confortante Parece que ele tá me abraçando de volta É Pode botar ele aqui Não Eu quero continuar abraçando ele Reinaldo Eu quero abraçar ele a noite toda Reinaldo Você esqueceu que ele acabou de sumir E aparecer aqui Não Acho que foi coisa da nossa cabeça Que coisa da cabeça? Eu acho que a gente Eu acho que a gente de fato Vai ser amigo Pra sempre Não tô acreditando Que abraço gostoso Não Larissa Relaxa É isso Eu acho que inclusive é isso Não tem nada de mais É um brinquedo E é um brinquedo que a gente abraça E é muito bom Eu acho que é isso Não tem nada de mais Isso é um boneco Pediu pra abraçar Abraceia Confortar Esse é o manual Esse é o manual do brinquedo É Reinaldo Não tem nada de mais mesmo Não tem nada de mais Eu vou continuar abraçando De meu amigo E vou dormir com ele A noite toda É É isso Eu acho que é isso Não tem nada de mais Isso aqui também Não tem nada de mais Isso não aconteceu O Reinaldo não tá bem Não tem nada de mais